Olá, o assunto desse vídeo é o tecido cartilaginoso. Esse tecido de consistência rígida é uma forma especializada de tecido conjuntivo. Desempenha a função de suporte de tecidos moles, reveste superfícies articulares, onde absorve choques e facilita o deslizamento dos ossos nas articulações. Essas funções dependem principalmente da matriz desse tecido, que é constituída por colágeno ou colágeno mais elastina, em associação com ácido hialurônico, macromoléculas de protoglicanos e diversas glicoproteínas. O tecido cartilaginoso não é vascularizado, sendo nutrido pelos capilares do pericôndrio, tecido conjuntivo que os envolve. Nem todas as cartilagens possuem pericôndrio, como por exemplo, aquelas que revestem a superfície dos ossos nas articulações. São nutridas pelo líquido sinovial das cavidades articulares. Existem três tipos de cartilagem. A cartilagem alina, a cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa. A cartilagem alina, é o tipo de cartilagem mais encontrado no corpo humano. A fresco, é branco azulado e translúcido. É o primeiro esqueleto do embrião e será posteriormente substituído por um esqueleto ósseo. É responsável pelo crescimento do osso em extensão, estando presente entre a epífise e a diáfise dos ossos longos, chamado de disco epifisário. A matriz desse tecido é formada por fibrilas de colágeno do tipo 2, associadas ao ácido hialurônico, proteoglicanos, muito bem hidratados, glicoproteínas e proteoglicanos, que são glicosaminoglicanos combinados por covalência com proteínas. Possuem uma grande quantidade de água de salvatação, que auxiliará no sistema de absorção de choques. O tecido conjuntivo é um tecido conjuntivo especial que apresenta duas camadas. Uma mais externa, de tecido conjuntivo denso, e outra mais interna, uma fonte de novos condrossos, a partir de células semelhantes aos fibroblastos, que estão situados mais próximos da cartilagem, os condroblastos. Para o crescimento, ele também é responsável pela nutrição, oxigenação e eliminação de refugos metabólicos da cartilagem, porque nele estão localizados vasos sanguíneos e linfáticos, inexistentes no tecido cartilaginoso. As células cartilaginosas são secretoras de colágeno tipo 2, proteoglicanos e glicoproteínas, como a chondronectina, que participa da associação do arcabouço macromolecular da matriz com os condrossos. Essas células que apresentam-se mais alongadas na periferia da cartilagem alina são os condroblastos, e quando estão submersas na matriz, são mais arredondadas e aparecem em grupos de até 8 células, esses são os condrossos. O crescimento da cartilagem deve-se a dois processos, o crescimento intersticial, por divisão mitótica dos condrossos pré-existentes, e o crescimento aposicional, que se faz a partir das células do pericôndromo. A cartilagem elástica basicamente é semelhante à cartilagem alina, porém inclui, além das fibrilas de colágeno, uma abundante rede de fibras elásticas contínuas com a do pericôndromo. A cartilagem elástica cresce por aposição e é menos sujeita a processos degenerativos do que a alina. A cartilagem fibrosa é um tecido com características intermediárias entre o conjuntivo denso e a cartilagem alina. Está sempre associada ao conjuntivo denso, sendo impreciso dos limites entre os dois. A matriz da fibrocartilagem é acidófilo. Por conter grande quantidade de fibras colágenas do tipo 1, a substância fundamental é escassa e limitada à proximidade das vacunas que contêm os condrossos. Na fibrocartilagem não existe pericôndromo. A matriz da fibrocartilagem é um tecido com características que a alina.